Olha, foi uns momentos agraváveis. Especial, os rapazes. Tem, tem. O que é isso? O índios? Só ganho o racismo. Não, não, nem sou nada. Ele sabe muito bem que eu adoro os dois. Embora eu goste mais do mais pequeno. Eu adoro. Eu, como brasileira... O mais pequeno do mais pequeno. Eu, como brasileira, eu tenho o africano muito presente na minha família. Eles são grandes. E eu adoro, tá no sangue. A gente se... Alexandre, esta rapaziada promete. Bom dia, bom dia. Ora, se os meninos quiserem sentar aqui nesta mesa, estão à vontade. Depois vamos conversar mais tarde. Ou ali... Eu vou colocar um outro... Outro banquinho para os meninos. Se não, sentam-se ali. Olha, sentam-se ali. Fica aqui. Olha, sentem aqui. Venham cá, venham cá. Aliás, é branco, preto. Sentem aqui, sentem aqui. Sentem aqui os dois. Vamos sentar aqui, porque assim... Assim ouvir uma câmera para eles, estejam à vontade. Isto aqui é tudo em direto. A gente faz tudo para que lá em casa se perceba como é que se faz. Não é? Porque lá em casa perceberem como se fazem estas coisas também é giro. Ai, sim. Digo eu, não é? Sim. É como num restaurante perceber como se faz a comida. Não é, Ana? Exatamente. Então, bom dia. Vamos lá conversar. Muito obrigado. Daí a pouco já vamos conversar com vocês e saber de onde é que vem esta música tão energética. Ora, bom dia, Ana. Não. Bom dia. Bem disposta. Ótima. Ótima. Depois temos o nosso amigo... Paulo. O Paulo. E temos a nossa amiga Crisana. Exato. Bom dia! Ora, muito bom dia para todos. Então, Ana, fale-me de si. Beira Baixa? Beira Baixa. Pura Beirã. Covilhã. É a Aldeia de Carvalho. A Aldeia de Carvalho. Onde é que isso fica? Fica a 5 km da Covilhã. Da Covilhã. Sim. Que não é assim muito longe da Senhora do Almortão. Pois não. É a Idânia Nova. Portanto, eu sou do Distrito de Castelo Branco. Obviamente sou albicastrense. Albicastrense. É isso, não é? Embora a guarda esteja mais perto da Covilhã, mas somos albicastrense. E a Idânia também é albicastrense. Que giro. Ó, Ana, desde pequena que tem alguma ligação à Senhora do Almortão? Olha, é o seguinte, Alexandre, portanto, eu sou de uma aldeia, não é? E o que as pessoas da aldeia faziam? Iam a todas as festas dos arredores. Na sua zona também se fazia isso, não é? Pronto, na minha zona havia a Corrida dos Pucos, não é? Onde vinha muita gente para lá. Nós, quando era a Senhora do Almortão, fazíamos o farnel, trouxe ali uma cestinha onde levávamos os... Daí a pouco a Crisana vai para a cozinha consigo. Os ovos verdes. Pronto, e a Senhora do Almortão dizia muito. Portanto, tinha muita vida. Portanto, depois havia a banda, a música, tudo isto era sensacional. Ainda hoje se faz isso, não fazes? Ainda se faz, ainda se faz. Ainda hoje se faz. Ainda se faz. O Paulo não é de Castelo Branco, pois não, daquela zona, albicastrense. Portanto, o Paulo é de onde? Cascais. Ah, é de Cascais, portanto. Também é de Sul. Também sou de Sul. Também é de Sul. Mas agora está no Norte. Há dois anos. Há dois anos. O que é que eu trouxe para cá? A abertura de um restaurante. Ah, ok. Que é precisamente sobre isso que vamos falar. Não é? E qual é o restaurante? É um restaurante muito emblemático, da zona do Porto, que vocês estão, de certa forma, a gerir, não é? Exato. Podes dizer isso? Sim, pode dizer. Sim, sim. Podemos dizer isso. E qual é o restaurante? Neste momento chama-se Campo Alegre 55. Uhum. Mais conhecido, porque durante muitos anos foi uma casa emblemática do Porto. Eu não sendo do Porto, mas já tive esse conhecimento, que era a antiga Sergiria Galiza. Pois. Eu, curiosamente, já lá tinha ido algumas vezes, sem saber que a Ana, que é a nossa querida Ana, estava lá também, com responsabilidades, e um dia destes, num jantar, eu me tive a cantar a Senhora do Almortão e a Ana ficou toda encantada, não foi, Ana? Muito bem. Quer dizer, como é que eu vou adivinhar que a Ana é daquela zona? Foi através da Senhora do Almortão. Através da Senhora do Almortão que a gente estabeleceu contacto e vocês estão aqui hoje. Exato. E estamos aqui hoje. E a Ana, curiosamente, falou-me sobre os ovos verdes. Que era, é típico. O que é isso dos ovos verdes? Portanto, vamos lá ver. É típico da Vera Baixa, de toda a Vera Baixa, não é só daquilo. E então, os ovos verdes, portanto, o quê? É uma refeição, pode servir de refeição e também pode servir de uma entrada e também pode servir, que era o mais usual, em rumarias. Que sim. Uma pessoa ia às rumarias, portanto, à Senhora do Almortão e a tantas outras, não é? Ali naquelas regiões, naquelas aldeias, fazem N festas. E então os ovos verdes estavam presentes. Os ovos verdes, que daí a pouco vamos ter a oportunidade de ver como é que são confeccionados. É só mesmo da Vera Baixa. É só mesmo da Vera Baixa. Só mesmo da Vera Baixa. Portanto, eu não sei o que é que os ovos levam para ficar verdes, mas a Ana vai desvendar o mistério, não é? Pois, exatamente. Mais de a pouco. Vou dar a receita certinha. Ai vai. Sem truque, certinha. Fantástico. Eu acredito que a Crisana vai ficar toda feliz, porque a Crisana adora cozinha, não é Crisana? Sim, e eu adoro a gastronomia portuguesa e ainda aprender com quem sabe fazer e ainda tem uma história, porque toda comida tem uma história. Pois. E estar presente com alguém que é do lugar, que sabe fazer, então é muito legal. Eu gosto muito disso. Eu vou, pra mim é uma honra estar com a Ana e conhecer o Paulo, não é Paulo? Já tive uma oportunidade para conhecê-lo, não deu certo, mas hoje... Hoje conseguimos. Hoje conseguimos. Comi uma maravilhosa picanha, mas não tive a honra de conhecer o Paulo, mas hoje vamos falar um pouquinho, não é Alexandre? Mas tivemos a honra de os receber hoje aqui. Ai, com os bolinhos de bacalhau lá. Onde é que estão os bolinhos de bacalhau? No Campo Alegre, 55. Foi a Ana que fez. Foi a Ana que fez. Estava delicioso. Foi a Ana que fez. Começa a salivar. Também receita da minha beira baixa. Ai sim. Porque os bolos de bacalhau é de norte a sul. Certo. Os ovos, vejo, são beira baixa. Agora os bolinhos de bacalhau têm um toque a beira baixa. Especial, não é? É. Nós comemos. E que eram deliciosos. Isso aí não podemos dizer que não, não é? Sim, sim, sim. Eram deliciosos. Portanto, então vamos saber como é que a Ana chega à restauração. Porque segundo me disseram, não é que eu ando a buscar a vida de ninguém, mas segundo me disseram, a Ana esteve ligada à arquitetura durante muitos anos. Muitos anos. Não foi? Trabalhei com um grande arquiteto, o arquiteto Manuel Fernandes Sá. Pois. Portanto, um arquiteto, portanto, foi, deu aulas na faculdade, era professor catedrático, portanto, um homem. Sim, sim, sim. Conceituado. Conceituado. Então, trabalhei com ele N anos e tenho saudades desse tempo. Quaseiro. Desse tempo. Aquilo foi uma passagem, foram anos, entrei para lá em 1990 e saí de lá, pronto, quando fui para a reforma, mas trabalhei sempre muito bem. Portanto, fui em arquitetura, portanto, eu era a secretária e acompanhei-o sempre. Entretanto, vim para a reforma, mas eu não gosto de estar parada. Claro. Eu não gosto de estar parada. Entretanto, acompanho os meus netos, que hoje eu tenho o privilégio de ter uma neta, posso dizer? Claro que sim. Que fez o exame do décimo segundo e tirou em matemática e há 19,6. Isso é caso para... É um privilégio. É caso para você. Palmeiras, a neta, como é que chama a sua neta? Ana Rita. Ana Rita. Ela tem quantos anos? Dezessete. Dezessete anos, portanto, é uma adolescente, uma jovem adolescente e pelo que se vê... Trabalhou muito. Trabalhou muito. Exato. Pois. Portanto, é um privilégio porque, enfim, trabalhou, conseguiu os objetivos, sempre acompanhada pela avó e pelos pais. Claro. E vai entrar para a faculdade, portanto, para a pública. Fantástico. Para a faculdade de ciências. Peço desculpa, mas... Está assim. A hora é essa. Nós temos que saber é destas coisas. É, sim. Porque, afinal, há jovens que são aplicados e gostam daquilo que fazem, não é? É, não. E ela tem algum objetivo para algum curso? Bem, ela quer, portanto, seguir, talvez... Portanto, é matemáticas, não é? Sim. E dentro da matemática há um leque. Certo. Portanto, ela deve ir para a investigação. Muito bem. Ciências, bio, engenharia, que é para a investigação. Mas, pronto. Ou a investigação... Portanto, está num patamar que... Ou aplicadas... Portanto, é o que é. Ela tem objetivos. Muito bem. Ora bem, agora passamos aqui ao nosso querido amigo Paulo, que vem do Sul. Vem do Sul. E como é que chega ao Norte? Pois, como eu disse, eu tinha um restaurante em Sintra. Ah, e tinha um restaurante. Já estava ligado à restauração. Sempre estive ligado à restauração. Ok. Portanto, toda a minha vida foi a restauração. Certo. Só fiz restauração. Muito bem. Portanto, só trabalhei em restauração. Já tinha um restaurante em Sintra. Depois encontrei um espaço propriamente em Valongo. Abri esse espaço. E depois cheguei, ou neste caso chegou a mim, a pessoa que tomou conta do Campo Alegre 55. E começámos aqui uma parceria de... Eu com o conhecimento que tinha. A pessoa que precisava porque não é do ramo. E juntámos aqui as sinergias para que a coisa fosse para a frente. Ó Paulo, e então está ali nos comandos da Galiza, neste caso Campo Alegre 55, há quanto tempo? Sete, oito meses. Sete, oito meses. Sete, oito meses. E a Ana também? Ou está há mais tempo? Bom, é um bocado em grande, porque depois a Galiza fechou, não é? A surgeria fechou. Sim. E então abriu há cerca de um ano, não foi? Abriu em Abril, abriu em Abril. Nós entramos mais tarde. Neste caso a cervejaria Galiza, que é uma casa muito emblemática do Porto, ela fechou o quê? Durante a pandemia? Não, ela já tinha fechado antes com alguns problemas que já vinha, já fechavam há muitos anos. E depois houve o culminar de fazer o encerramento. Depois esta pessoa neste momento, que tomou e que ficou com o espaço, não pôde ficar com o mesmo nome, não foi permitido, criou este nome e tentou levar o negócio para a frente. Exato, Arromporto. Ó Paulo, mas considera que terá sido um bocadinho complicado a mudança de nome e que terá desviado a clientela também? Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Que é uma pena, não é? Mas é, mas é. Que é uma pena. É autêntico. E depois, quantos anos é que esteja fechada? Isso eu não sei porque eu não estava cá. Olha, é assim, aquela casa, pronto, é o Ex Libres, né? É aquilo, eu em 1970 e tal já frequentava essa casa. Já a conhecia? Já, mas era uma caixa que uma pessoa chegava, pronto. E tinha que esperar para ser atendida, né? Tinha que esperar e, ó, era uma vida esperada. Assim aconteceu quando eu lá fui, né? Mas pronto, agora é dessa hora. E continua uma casa lindíssima. Linda, sem dúvida. Tem um ambiente, desculpa, Alexandre. Sim, 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 força. Tem um ambiente na parte de cima e depois tem um ambiente, caso queira fazer uma reunião particular, uma coisa mais empresarial, uma festa, um evento. É deslumbrante aquilo. E fora que eu não posso negar a comida que eu experimentei, as sobremesas. Um beijo para a cozinha do Campo Alegre 55. Sobremesas deliciosas, a picanha, que eu não posso falar. Eu sou brasileira, né, gente? Tem que falar de picanha, eu provei. Pois é, que é brasileira. Delicioso, um ambiente gostoso, que dá para levar a família toda. E depois vai falar as surpresas que tem lá também, na terça-feira, né, Alexandre? Ah, pois, exatamente. Mas é um ambiente, acho que o Paulo que vai contar esse segredo, para a NPC. Exato, portanto, para além de ter um espaço lindíssimo, porque continua a ser um espaço lindo. Ah, é linda. Não, o espaço é lindíssimo. O espaço é linda. Lindíssimo, isso aí tem. Uma coisa que eu achei curioso, Ana e Paulo, é que os preços são muito acessíveis. Sim, não é, portanto, poderíamos dizer, é pá, é uma casa emblemática, uma casa muito conhecida, muito antiga e os preços poderiam ser assim, daqueles preços a queimar um bocadinho, mas não são. Porque quando eu lá estive e tive a oportunidade de apreciar, a comida é boa. E muita. Exato, e muita comida, não se passa fome. Para além disso, os preços são muito acessíveis. Sim. Vocês quiseram manter, portanto, um formato a nível de preços para que toda a gente lá possa ir. Abrangeram o maior número de pessoas. Para cativar, não é? Para cativar. Exato. Portanto, e a Crisano estava a falar, e muito bem, à terça-feira há uma promoção especial. Exatamente. E qual é essa promoção? À terça-feira, quem for jantar e comer uma francesinha, tem a oferta de uma outra francesinha. Ai, que delícia. Se forem duas pessoas, come uma francesinha e a outra francesinha será a oferta. Ora, deixe-me perguntar lá para casa, quem é que conhece a antiga cervejaria Galiza? Eu conhecia. Portanto, quando me falaram para ir lá novamente, eu disse, eu acho que já lá estive. E quando cheguei disse, estive sim, senhor. Exato. Algumas vezes. Portanto, eu acho que lá em casa muita gente conhece a cervejaria Galiza e então está aqui este convite especial. à terça-feira, comem uma francesinha e recebem outra de oferta. O que é fantástico, não é? Alexandre, todos os nossos queridos imigrantes que estão chegando já já no Porto, dá para reunir toda a família. Você leva a família inteira e paga só metade. Imagina, você vai em 20 pessoas e paga só 10. Olha só, e reúne a família. Lá tem uma esplanada muito legal. Pois está. Até para fazer espetáculos, não é? Sim. Ah, pois nós vamos fazer alguma coisa lá, não vamos? Olha, deixa-me só ler aqui, ó Crisano, porque eu perguntei quem conhecia, não, não, quem conhecia a cervejaria Galiza. Rádio Clube Val Ferreiros diz, eu conhecia, conhecia. O Carlos Neto, o chefe Carlos Neto, diz que conhecia também a cervejaria Galiza. Galiza, quando era a cervejaria Galiza, comia-se, comia-se muito bem, francesinhas, rissóis, etc. Falo dos anos 90. Exato. Imagina, anos 90 já vai um tempinho, não é? 30 anos. 30 anos. Exatamente. A casa já fiz 50? Diz o Carlos Neto, o chefe Carlos Neto, eu vou lá com a minha equipa. Nós temos um chefe aqui à segunda-feira que cozinha maravilhosamente bem e, por acaso, nós já falamos com ele sobre a cervejaria Galiza e ele está aqui a dizer, eu vou lá com a minha equipa. Portanto, olha, vão receber a visita do chefe. Vai ser bem rico. Que cozinha maravilhosamente bem. Exatamente. Nós até podemos pedir ao chefe para fazer lá assim um agrado, não é? Ah, se vocês permitirem. Se vocês permitirem, até podemos pedir ao chefe para fazer lá um agrado, porque seria interessantíssimo. Concordo. Diz a Joana Pereira, eu conheço também, vou lá brevemente. Beijinho para a Dona Ana. É a Joaninha. A nossa Joaninha que estava lá. Ah, é a Joaninha aqui no Minha, linda. Está no... Exatamente. Que estava lá connosco. Um beijinho para ela. Portanto, e então, a cervejaria, neste caso, Campo Alegre 55, como é que as coisas têm corrido desde que vocês tomaram as rédeas daquela casa? Exato. É assim, não... Não podemos dizer que tenha corrido bem, honestamente. Porque, na realidade, quando se abre um espaço, tem que se ter a noção daquilo que se vai fazer. Certo. E, no caso de quem comprou o espaço, é uma pessoa que não está ligada ao ramo. Portanto, não sabe... Certo. Não tem conhecimento. Exato. E, como tal, contratou uma empresa, no fundo, para ajudar no orçamento, na divulgação, na organização, na gestão da abertura do espaço. E as coisas não correram bem. Infelizmente, não correram bem. E, no fundo, andamos um bocadinho, agora, atrás do prejuízo. Certo. E andamos a tentar, agora, eu, juntamente com a Ana, há mais, propriamente, desde 3, 4 meses. Certo. A vez que conseguimos, agora, dar... Se equilibrar. Dinamizar. Dinamizar a coisa. Porque, pronto, há muita coisa que tem que se alterar. Porque é uma casa... O peso de ser antiga galiza é um peso muito pesado. Pois. E eu estou farto de explicar que nunca mais vai ser a antiga galiza. É impossível de sê-lo. E, então, tem que se criar uma nova identidade à casa. Exatamente. E, até, é isso. Já não é a galiza. Tem, ali, mais de 50 anos, naquele mesmo local, um restaurante, cervejaria. Mas dá uma identidade nova, para uma clientela nova, para um povo que tem muitas... As pessoas... Por exemplo, eu sou uma nova cliente. Porque eu sou recente aqui. É grande. Então, é... Trazer uma nova roupagem. E estavam... Estavam dizendo assim... Tem algumas pessoas aqui que dizem que... Ah, não gosto de picanha. Além da picanha, além da francesinha, quais alguns pratos que são típicos lá da Campo Alegre 55? Temos o cachorro. Temos os peixes frescos, grelhados. Ah! Quem gosta de peixe? Temos algumas carnes com qualidade. Temos um bife fatiado. Temos... Temos várias opções. Temos bacalhau. Que não pode faltar, né? Temos pombo. Temos pombo. Temos duas. Então... Tem para todos os gostos. Então, Campo Alegre, que deixa todo mundo alegre, é só ir lá, reunir a família e ter momentos muito especiais. E fora as sobremesas. Que eu, como sou gulosa, nós temos um mousse de limão. Ah, é um espetáculo. O Alexandre Faria comeu. Eu comi um cheesecake de frutos vermelhos, que é frutos do campo, frutas do campo. Sim, 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 sim. Ai, um espetáculo. Fala que tinha outras, que se eu não... Eu queria mais, né? Tava com a Ana, tava com vergonha, senão eu ia provar todos os doces que ficam lá. Então, tem que ir. O que vem, o que vem. Não provei, Ana. Mas eu tava com vergonha, né? Depois falar que você não é muito gulosa. Mas do que eu provei e roubei um pouquinho do Alexandre, surrupiei um pouquinho da sobremesa dele quando ele tava conversando com a Ana, mousse de limão. Então, assim, são pratos muito saborosos, que depois ainda dá pra tomar um cafezinho, comer uma sobremesa super refrescante, pra agora pro verão. E temos uma esplanada muito convidativa, não é, Alexandre? Pra ir e desfrutar ali de um bom ambiente, de uma boa alimentação. Exatamente. Agora de verão é esplanada, é muito agradável. É uma mais-valia. É uma mais-valia, exatamente, porque as pessoas tanto podem comer dentro do restaurante como podem comer fora, né? E tomar seu cafezinho fora. E tomar seu cafezinho fora. Exato. Portanto, aquilo tem um espaço maravilhoso. De facto, o Carlos diz, bora lá combinar, Crisane, fazer lá um jantar todos juntos para ajudar a divulgar um novo espaço. Beijinho! 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 Beijinho, chefe Carlos. É isso, é isso. O chefe Carlos Neto tem um espaço aí em Brusil, Penafiel, que é longe, é ali perto do Marco de Canaveses. Portanto, em nada interfere com a cervejaria Campo Alegre 55 e tenho a certeza absoluta de que todos juntos fazemos lá uma festarola e enchemos a casa. O meu bem, aja. Que é isso mesmo que está a ser preciso neste momento, não é? Neste momento. É isso mesmo que está a ser preciso. Portanto, pelo que eu percebi, Ana e Paulo, alguém terá estado antes de vocês a gerir a casa. Sim. Não é? Sim. Mas as coisas não correram como se pretendia. Exatamente, claro. E então, após esse precalço, vocês foram chamados e estão agora a dar a volta à situação. Estamos a tentar. Estamos a tentar. Estamos a tentar. É o que diz aqui a Karina, a nossa querida Karina, que tomou conta de uma casa aqui perto também, que é o Dani Bar, que ela diz que quando se toma conta de uma casa que é preciso mudar de nome às vezes e tudo mais, é quase como refazer a casa ou fazer a casa de novo. O Paulo teve casas no sul e agora está mesmo de corpo e alma aqui. Sim. Agora estou aqui a ajudar a Ana e o proprietário do restaurante. E o Ponte. Exatamente. Portanto, não sei se querem falar do proprietário do restaurante ou não, ou se querem deixar a identidade... Se querem deixar a identidade, portanto... A identidade, sim. Guardada, não há necessidade. Não há necessidade. Vocês são a cara do restaurante, não há necessidade de... São nós é que damos a cara. Exatamente. E o Paulo é que damos a cara. Exatamente. Portanto... E então, qual é o horário de abertura e de fecho e quais são os dias que trabalham lá no Capo Alegre 55? Abrimos do meio-dia às 12h às 15h e depois das 19h às 23h. 12h15 e 19h 23h. Sim. Para já? Estamos fechados à segunda-feira, é o dia de descanso. Ok. Todos os outros dias estão abertos nesse horário. Sim, nesse horário. 12h15 e 19h 23h. Correto. Ok. Portanto, tem muito espaço. Diga. E Alexandre, nós no Brasil chamamos de chope. Chope? Aqui é um fino e sai geladinho. Bom, eu não bebi no dia, eu não bebo, principalmente porque eu estava a trabalho. Costumo beber só em casa, mas eu fiquei salivando porque foram tirados alguns finos e sabe aquele copo gelado assim, trincando? Dá para se fazer o seu happy hour lá também. Convida os seus amigos de trabalho, vá para lá, dá uma relaxada depois de um dia estressante ou de grande vitória de trabalho e vá lá. Campo Alegre 55, um bom fino, uns bons salgadinhos, nada melhor. E depois me conta. Vem aqui me contar. É o entrevisto. É super bom. Exatamente. Há uma coisa muito importante que o chefe acabou de escrever, que é o seguinte. Nós que temos restaurantes, temos que nos ajudar uns aos outros. Nesta fase tem que se ver se o desperdício ou se há desperdício. Pois, às vezes, se não tivermos um bom gestor de cozinha, a casa vai abaixo. A cozinha é a base principal. Verdade. 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 Portanto, se há um bom cozinheiro, uma boa cozinheira a preparar os pratos, é certo que a casa tem sucesso. Óbvio. Mas se a cozinha não dá aquilo que o cliente procura, a pessoa vai uma vez e não volta, não? É mesmo. Exatamente. Mas é mesmo. Mas isso é que é verídico. É mesmo verídico. Exatamente. A base é a cozinha, a comida. Exato. É isso. Vem, é o atendimento. É o bom sabor, a boa confeção. Mas a primeira coisa é a cozinhar bem. Exato. Fazer bem a confeção, ganhar bem os pratos. Como é que vocês consideram que tenho a cozinha da Campo Alegre 55? Está boa ou é necessário? Tem passado uns momentos, uns altos e baixos. Tem sido a metamorfose, não é? Aí é. Mas pronto. Acho que agora está radicalmente melhor. Mas ainda vai estar melhor. Certo. Ainda vai estar melhor. Nós vamos também implementar novos produtos. Vamos virar-nos um bocadinho para a comida vegetariana. Ah, isso está muito em voga. E muito boa. Sim. E vamos também começar a ter pizzas. Ok. Portanto, vamos abranger ali o leque para conseguir cativar o maior número de clientes possível, com qualidade. O site é ótimo, o site é ótimo. O espaço é grande, dá para fazer várias coisas, temos que... Sim. Mas sabem que de facto é verdade, por exemplo, em relação aqui ao chefe, de vez em quando dá-me aquela vontade de ir lá comer picanha. É. Porque quando nós gostamos da comida, posso ir longe até. Mas vamos. Não vou. Mas a gente pela comida vai lá. Mas é mesmo. Mas é mesmo. Olha, o restaurante do Chef Carlos, ele já tem os clientes lá. Mas vai pessoas do Porto e de longe porque gostam da comida do Chef Carlos. É comida, não é? É comida portuguesa. Então, atravesso. Eu atravesso que para mim nada é longe aqui. Claro. Então, se você tem uma boa comida e eu provei, quando me dá fome vem aquela coisa assim. Ai, o restaurante Campo Alegre, aquela picanha. É. Aquela sobremesa. Quando eu estou com aqueles dias que eu quero sobremesa. E você pega o carro e vai. Então, é isso. E o atendimento. Eu falo que é a cara do negócio quando ele é recebido. E também um beijinho para todos os meninos que trabalham lá no Campo Alegre 55, que nos receberam também de forma muito especial. Eu tenho a impressão que um destes meninos, acho que é aquele, não é? O Pablo. O Pablo. Eu acho que trabalha lá também, não é? Trabalho. E daí a pouco nós já vamos falar com o Pablo para saber como é que se junta música à boa comida. É. E ele já cantou, nos atendeu e aí o negócio foi muito bom. Exatamente. Com um grande papo com a Ana. Exatamente. E assim, queria uma anfitriã. Acima de tudo, a simpatia também é importante. Sim. E na cervejaria Campo Alegre 55 é cervejaria igual, não é? Também. É. Campo Alegre 55. Exatamente. Portanto, a simpatia continua a prevalecer, que é uma das coisas importantes. Importante. Sim, senhor. Sim, senhor. Portanto, é importante. Portanto, oh Ana, e agora? Em relação à cervejaria, já falamos. Alguma coisa que vocês gostassem de falar que, porventura, não tínhamos abordado aqui algum assunto. O espaço é lindíssimo, já sabemos. É, o espaço é lindíssimo. Temos duas salas. Temos uma sala em cima, para quantas pessoas? Já agora não falamos sobre... 90, não é? Mas tem umas 90 a 100 pessoas. 90 a 100 pessoas. 90 a 100 pessoas em cima, não é? 90 a 100. Quantas pessoas? É baixo. É mais... Uns 40 a 50. Sim. Uns 40 a 50. Que é mais privado, não é? Sim. Mais, portanto, reuniões de negócios. Exatamente. Até algum tipo de... Uma festa privada. De festa privada, não é? Exatamente. Um chá de bebê. Exato. Um chá de revelação. Pronto, é. A despedida de solteiro. Exato. Uma despedida de casado também, não é? Ai, Alexandre. Pode ser também. Aí me convida que eu faço bastante bagunça e a gente chora e a gente canta. Convida-te a Almira. Ah, sim. A Ana ainda não conhece a tia Almira, acho eu. Não, não. Não, é uma tia que eu tenho que é assim um bocadinho avariadinha, como se diz na minha terra. Ah, isso também é bom. Ah, mas é muito divertida. É agradável ser um bocadinho avariado. Eu acho que gente dessa em todo lado, não é? Mas ainda bem. Mas divertem os outros. Mas ainda bem, não é? Divertem os outros. Portanto, falamos das salas, falamos dos lugares, falamos da comida, aquilo que está a ser implementado. Exato. E agora é preciso mesmo encher a casa. É mesmo. E recordar os bons velhos tempos que se passavam na cervejaria Galiza, que agora se chama Campo Alegre 55. Campo Alegre 55. Não é? É um bebê. Correto. É um bebê. É. É um bebezinho. Ela nasceu. O Campo Alegre 55 acabou de nascer. É verdade. Mas é mesmo. Está tudo começando. Nasceu a 1 ano. Aí. Vamos conhecer esse bebezinho que tem aí um grande potencial, já tem uma história como os seus antepassados. Pode, exato. Então, só espera que a gente vá lá. Vai caminhar em frente. Está bem. Eu já tenho aqui pessoas a fazerem o convite. Alexandre, marca um jantar que eu também vou. Diz aqui a nossa querida Laurinda Soares, que mora aqui a uns escassos 100 metros aqui do estúdio. Portanto, dá-me a impressão que um dia destes vamos marcar lá um jantar à terça-feira. Vamos. Ó Crisane, o que é que acha? Ah. É assim uma francesinha à terça-feira porque vou eu, a Crisane paga e eu como. Pois é. Mas está bem. Não é? Está bom. Portanto, à terça-feira duas francesinhas paga uma. Eu acho que isso é muito interessante e é uma forma também de divulgar a casa e chamar clientes, não é? Porque vocês acabam por não ter lucro numa altura dessas, não é? Pois também é. É mesmo só para divulgar, não é? Sim. Precisamos divulgar. É. Sim, senhor. Ora, temos aqui alguém do Campo Alegre 55 que diz o seguinte. Obrigado, Alexandre, pelo contributo e pelo apoio. Estamos a aguardar as vossas visitas. Não sei quem terá escrito, sei que não foi a Ana nem o Paulo, mas talvez a gestora das redes sociais, penso eu, ou gestor ou alguém que faça parte da casa. Quem é que neste momento está lá na Campo Alegre? Já está aberto? Sim, sim, sim. Quem é que está lá neste momento? A cozinheira. Como é que se chama a cozinheira? É aquela senhora bem disposta que estava lá quando nós lá fomos. Sim, Celeste. E quem mais? Está o Eduardo, não é que são os dois? Sim. É o senhor brasileiro? Sim. Está o Will, que é o que faz as Francinhas. O Will. Sim, sim. O brasileiro. Está o Ezequiel. O Ezequiel. O Ezequiel é aquele rapaz que não é português, certo? É... Argentino. Argentino, exatamente. O Ezequiel, sim. Está a falhar o Pablo, não é que está aqui? O Pablo. Hoje veio cantar e assistir aqui a nossa conversa. É. Está o Tomás. Olha, o chefe Carlos disse assim que pode-se fazer uma noite de jazz. A casa está linda e requer um evento desses. Sim. Sim. Eu acho que, na verdade, e como tem acontecido, Ana, com o Arial, onde nós vamos... Ah, sim. Exatamente, exatamente. Eu acho que o que está a faltar, se calhar, ali na Cabo Alegre 75, é organizar eventos como se organizam no Arial Praia. Exatamente. Não é? Aqueles... Porque se forem organizados uns eventos dessa forma, eu acho que vocês enchem a casa constantemente. Meta-música e tudo, não é? Exato. É isso. É isso. Ah, e também, todos os dias, Alexandre, eu já estou até me achando entrevistadora, que eu disse assim, pode vir que eu entrevisto. Mas a gente está aqui todos os dias na casa das pessoas. Sim. E que gostariam de estar com você. Então, por que não nós fazemos um jantar onde possam estar com o Alexandre? Porque todos os dias o Alexandre está na sua casa. Mas podemos trazer você para nós, né, Alexandre? O Alexandre e o Elvio. Claro, o Elvio Santiago. Então... Ainda canta uma musiquinha outra para nós. O Alexandre. Uma festinha. Comemos a francesinha e fazemos uma festinha. Uma festinha. Não é? É. E convivemos todos, que muitas vezes mandamos beijinhos aqui no direto. Vamos organizar isso, com certeza. Vamos encher a casa, se Deus quiser. Agradeço. Agradeço sempre. Que eu acho que vai ser algo muito agradável. Vai ser um convívio muito agradável e tenho certeza absoluta que todos vão ser muito bem recebidos, tal como nós somos, não é Crisana? Exato. Sem dúvida. Não tenho dúvida. Oh Ana, mas já agora lanço-lhe um desafio. Quero os seus bolinhos de bacalhau, pode ser? Não. É os ovinhos verdes. Não. Ah, e os bolinhos de bacalhau são deliciosos, Crisana. Não, mas os bolinhos de bacalhau é... Os da Ana. Ah, quando for ao Campo Alegre. Ah, quando for ao Campo Alegre. Está prometido. Esse daí, eu não... Nossa, se eu chegar lá e não tiver os bolinhos de bacalhau agora... Exatamente. Ora, e diz aqui a Susana Santos, um jantar onde tenha a presença da equipa da Festa de Verão. Oh, minha querida Susana, eu teria tanto gosto em que isso acontecesse, mas se for a equipa da Festa de Verão, não há lugar para tanta gente. Aquilo são milhares e milhares de pessoas e não temos forma de receber tanto. Mas podemos sim organizar aí um jantar com o pessoal da Festa de Verão. Festa de Verão, sim. E vamos marcando até a lutar a casa. Exatamente. Depois de lutar, olha, marca-se outro dia. Exatamente. Ah, eu gostei. Beijinhos, obrigada. Adorei. Festa de Verão no Campo Alegre. Festa de Verão com a Yolanda, com a nossa querida Yolanda Ribeiro da Moabotique, com o nosso querido João Carreira Cabelareiro. Ai, João Carreira, um beijo. Ele é lindo. Com o doutor Hugo, com o Elvis Santiago e o Alexandre Faria. Portanto, foi ali uma equipa dos cinco que foi maravilhosa e quando a gente marcar ali um jantar na Campo Alegre 55, eu tenho a certeza que vocês vão reventar pelas costuras. Nessa altura, eu acho que o chefe Carlos Neto vai ter que ir dar uma ajudinha à cozinha. Ah, eu agradeço. Provavelmente, provavelmente. Não é? É agradecer. Ó Carlos, podemos contar com vossa excelência? Se for preciso levar este balcão a gente leva, mas não é necessário. Não, não, não. Ana, você não comeu ainda a comida do chefe, mas é mesmo, mesmo, mesmo deliciosa. Eu tenho um sertãozinho que também irei. Vou lhe dar, com certeza que sim. Olha, tem boa pinga lá na Pena Fiel. Tem, tem, tem. A comida é mesmo deliciosa porque ele cozinha aqui às segundas-feiras e ele usa tudo condimentos naturais. Ah, pois isso aqui é o outro. Nada de penores, nem coisa do género. Ah, sim, sim, sim. Tudo condimentos naturais. Isso aqui é. É o autêntico. E a comida fica assim com um sabor maravilhoso, delicioso, que é da gente comer e chogar por mais. Naquela zona. E pronto. E faz aqui. E faz aqui, indireto, rapidinho. E ele diz-nos o seguinte, a união é isso mesmo, Crisane Carvalho, ajudar uns aos outros, obrigado por me terem ajudado. Agora é a minha vez de ajudar também. Estou aqui para o que precisarem. Campo Alegre 55. Será um prazer poder apoiar-me. O meu bem-haja, o meu bem-haja. Carlos. Pronto. O meu bem-haja. O Carlos é a gente boa. É. Nós aqui somos. Sabe que ele era modelo antes? Ah, sim? Ele deixou a moda, desfiles e tudo isso, para se dedicar à cozinha. Já viu a diferença, não é? Porque agora há mochinha. Sabe que às vezes há sempre qualquer coisa que a pessoa... É tudo arte. É, mas é mesmo? A cozinha é arte e a moda é arte, não é? Mas a cozinha é mesmo é arte. Exatamente. E a pessoa tem que gostar. Tem que gostar de cozinhar. É isso. É isso. A pessoa tem que fazer os pratos com paixão. Isso. Com paixão. É isso que eu considero também. É. Eu. Ora, e porque falamos em fazer pratos com paixão, os seus ovinhos verdes estão feitos com paixão. Com muita paixão. Ora, quem é que vai para a cozinha? O Paulo vai até à cozinha também ou o Paulo só geração? Não, não. Isso é só a Tiana. É só a Tiana. É só a Tiana. Eu sou a tia dele. A Tiana que vai cantar. A chama-me de tia. Já viu a minha vida. Ah, mas é um sobrinho. É agradável. É um sobrinho bom. É um sobrinho bom. É um sobrinho bom. A chama-me de tia. Já conhecia o Paulo antes de ele estar ligado ao projeto? Não. Não. Foi assim uma coisa muito rápida. Mas pronto. Foi agora nestes três meses, não é mais ou menos, é que a gente está a conhecer melhor. Estão-se a dar barra. É, exatamente. Acima de tudo isso. Porque o bom ambiente numa casa é o essencial para o bom funcionamento. Exatamente. Boa energia junta faz com que as coisas... A transparência. A transparência, exatamente. É muito importante. É isso mesmo. E uma equipe remando junto, porque aí é... A transparência. Exato. Pois é. Diz a Joaninha, depois ficam barrigudinhos com tanta comida boa. Ai, mas olha que estamos aqui... Mas vocês estão bem. Vocês estão bem. E também se precisar, nós temos o Seja Saudável com a Joaninha, que pode indicar produtos maravilhosos que ajudam. Isso é bom. A Ana sabe que o Elvi tem aqui a loja ao lado de suplementação natural. Portanto, o que eu convido é, vão à cervejaria Campo Alegre 55, encham a mula à vontade. Eu uso mesmo esta palavra. É mesmo. E depois vem aqui à Seja Saudável tomar um detoxzinho que é para limpar, não é? Ah, mas é mesmo? Ah, porque dá tanto prazer comer e comer uma comida gostosa. Ah, é um dos prazeres da vida. E pronto, depois toma um detox e ó, vida que segue. Fantástico. Ó Paulo, qual é o prato que mais aprecia? Francinha. 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 E Ana? Eu também gosto muito de Francinha. Eu gosto muito de Francinha. E o Elvio Santiago também. Foi o prato que ele pediu. Eu também gosto. Eu também gosto. Mas picanha, meus amigos. Ah, você foi comigo na picanha. 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 Picanha é maravilhosa. Não, mas é boa. Se lá serve, é boa carne e tudo. É bom. É muito boa. Exatamente. Exatamente. Ali assim no ponto. Pois. Ó Ana, eu convidava agora a ir até à cozinha para poder explicar-nos como é que são feitos os ovos verdes. Sim senhor, com muito gosto. Pode ser. O Paulo fica aqui descansadinho a apreciar como se faz do outro lado, não é? Que é ali na cozinha. Portanto, os meninos vão poder sentar-se de cada lado do Paulo agora que elas vão deixar ali as cadeiras livres. E então, meninas, façam favor, vamos até à cozinha. Vamos, Ana. Então com licença. Eu vou levantar-me também para... Se quiserem beber uma água. Para posicionar a câmara para as meninas. E vamos ver como é que elas, neste caso a Ana, como é que faz ali a... Delícia. Pronto. Ora, meninos, venham até aqui às cadeirinhas agora que é para deixarmos aí o espaço livre. Exatamente. Esta câmara fica, portanto, posicionada para as duas. Eu vou aqui mudar e então podem começar, minhas queridas. É bom. Expliquem. Pronto, se quiser lavar também, olha. Cadê? Ô, Alexandre. Diga-me. Por que é que precisa água? O que é que é minha água? Ah, minha querida, é aqui. Toma água. Ai, chefe Carlos, faltou a tua ajuda. Pronto. Trunchuda? Pronto. O que é que faltou, Crisana? A ajuda do chefe Carlos. Ai, ajuda. Não, é só carregar no botãozinho. Pronto. Sabe que isto aqui é tudo... É automático. É, isto é automático. Tem que ser assim. Mas eu acho que está giro. Está. Ô Ana, gosta da nossa banca? Gosto. É linda, não é? Está tudo quitado. É linda. Temos que agradecer ao José Costa. José Gomes da Costa Mobiliário, também à Justa e Carneiro Eletrodomésticos. Olha que delícia. Tudo, não é? E como é que o senhor colocou a banca? Ai, agora não. Eu também não. Eu me esqueci. Portanto, mas depois vamos divulgar com todo carinho. Sim, senhora. Cadê minha agenda? Ela não está aqui, Alexandre. Não tem problema. Mas ele me atendeu. Com muito carinho. Vamos aos verdes, não é? Ora, vamos lá. Olha isso. Olha que delícia. Então, Ana, poderia contar um pouquinho que tudo tem uma razão de ser. Olha que linda essa cesta. Olha que lindo a delicadeza. Minha mãe vai ficar apaixonada. A gente chama... Já tem 100 anos pra isso. Quantos anos? 100 anos. Pronto. Então, agora eu deixo com você pra explicar qual a razão dessa peça, dessa delicadeza de crochê. Exatamente. Também chama crochê aqui. Pronto. Feito à mão. Feito à mão. Pode começar. Ah, já comecei. Já está lá. Antes de mais quero agradecer ao Elvi, ao Alexandre e à Cris, portanto, a oportunidade que me estão a dar, além de conhecerem o Campo Alegre 55, eu trazer aqui as minhas raízes. E as minhas raízes, a beira baixa. Então, começo com esse cestinho. É uma cesta que se utilizava para os farnés e o que é um farnel. Portanto, a pessoa ia à festa e levava o farnel, portanto, os comes e bebes. Ah, então quando ela ia, ela levava... Ela, esta cestinha. Ia com a cestinha da família. Ia com a cestinha da família. Portanto, entretanto, isto era o paninho que se punha, portanto, para a pessoa ir para espanhar. O paninho que se punha e aqui punha os ovinhos, o que quer que fosse. Ah, então agora vamos cozinhar os ovos, não é Cris? Sim, aqui nós temos o nosso aparelhinho que cozinha os ovos. Que lindo, olha só. Alexandre, tudo bem? Ok. Ótimo. Olha, quase 100 anos. É, é mesmo. E eu amo crochê, mas eu não sei fazer, mas a minha mãe sabe. Isso aqui tem que saber fazer mesmo, porque olha a delicadeza. E se levava assim então, Ana? É, exatamente. Pronto. Ó, que riqueza. Pronto. Entretanto, vamos aos ovinhos. Vamos aos ovinhos. Cozer ovos. Pronto. Podemos colocar aqui, Ana? É. Pronto. Podemos? Um ovo, geralmente são 8 minutos. 8 minutos? Sim. Pronto. Neste caso são 8 minutos. Então vamos lá, ovinhos, a ser cozidos. Com licença. Fique à vontade. Tenho aqui um pratinho. Também são estes pratinhos. Isso aqui é uma obra de arte. Do cavalinho, que é o chamado prato do cavalinho. Posso mostrar perto? Porque o Alexandre não está aqui. É. Tem uma história também, esse prato? Pronto. Eu mostro. Pode ir lá. Eu vou lá. Eu só estou aqui a preparar uma coisinha que falta, que é para falar com os meninos. Ah. Ora, vamos lá ver o prato. De quem é o prato? Faz parte aqui do sostenho. Ai, que lindo. Pronto. Era um prato que se levava... Isto é daqueles pratos antigos, pintados à mão, não é? Sim, sim. Pronto. É um prato antigo. É muito antigo. Oh, Ana, estes pratos eram pintados à mão, não eram? Pronto. Eram pintados à mão. Que giro. E eram estes pratos que nós levávamos para as tais festas, não é? Que giro. Da senhora do Aulo Mortão, que se levavam os bolinhos, portanto, neste caso, os ovos verdes, o prato e o paninho, não é? E a sostenha, pronto. Isto faz parte. Eu trouxe aqui a frigideira. Que coisa tão bonita, Crisani. É. Ah, eu sou apaixonada nessas coisas. Exatamente, eu também. Vamos lá, então. Adoro. Aliás, eu acho que já vivi noutro tempo, nestes tempos antigos, acho que já vivi nesses tempos, que eu gosto muito destas... Aliás, história é comigo. Mas já devem estar cozido. Gosto mesmo muito. Estou... Chefe Carlos, está fazendo falta aqui. O que é que precisa? Não, achei. Ah, ok. Então vai, eu já vou ajudá-las. Mas já estou aqui a pôr a salsa. Ah, a salsa não vai ser picada. Eu tenho picada. Ah, é. A Ana tem tudo. Isto é só para enfeitar. Ah, ok, Ana. Eu que sou amadora aqui. O chefe Carlos é um profissional. A Ana também. Então, os ovos estão cozidos. Ok. Sim? Posso tirar? Posso? Ok. Ok. Agora, um momento. Assim. Quer que eu descasque? Ah. Pode pôr aqui, pode ser aqui. Sim, sim. Pronto, agora descascam-se, não é? Sim. Os ovos. Tem uma faquinha? Se faz favor. Sim, tenho sim. Está tudo aqui a mão. Seu José Gomes da Costa. Os ovos demoram mais ou menos cinco minutos. Ah, oito minutos. Oito minutos, sim. Pronto. Como estão agora. Quer que eu dê uma lavadinha? Cortam-se longitudinalmente, assim. Está a ver? Assim. E agora, se quiser, tem uma gelinha. Tem, temos. Ok, essa está limpinha. E entretanto, agora, retire, por favor, a gema. A gema. Ok. Posso pegar uma colherinha? Sim, sim. Com licença. Eu estou inaugurando a ilha que quem trabalha é o Chef Carlos. Olha só que desafio. E que honra. Beijinho, Chef Carlos. Beijinho. Hoje nós estamos aqui com a Ana, com o Paulo, da Campo Alegre 55. Posso tirar, Ana? Com licença. Aqui. Ui. Pronto. Agora, um garfinhos, faz favor. É aqui. É aqui. Sim, sim. Ah, tem aqui tudo. Sim. O senhor José Gomes da Costa, que faz armários e todos os projetos, faz lindamente. Cris, agora, estes geminhos podem... Posso amassar? Amasse, faz favor. E eu trouxe também. Fica como se fosse um pratinho. Exato. Pronto. E então, eu trouxe aqui um bocadinho de azeite. Eu tenho azeite que nós usamos. Tá aqui. É o azeite da Intermachê de Faf e Urgeses. Eu não sei falar. Alexandre, não sei falar. Urgeses. Acho que é isso. Estou aprendendo. E é um azeite muito gostoso. Urgeses Guimarães. Que é do Intermachê de Faf. Urgeses Guimarães. Urgeses. Urgeses, sim. Pican-se os ovos bem picadinhos. Sim. Muito bem picadinhos. Aqui. Incorpora-se um tudo e nada de azeite. Muito bom. Azeite. Muito, muito. Muito bom. Azeite. Acidez baixa. Quanto menor a acidez, melhor é o azeite. Olha eu. Olha. Cris, quer então experimentar? É. Misturo bem. Sim. Põe um pouquinho de sal ou não preciso? É, um bocadinho de sal. É. Mas tem aí sal. Sim, temos tudo. Um pouquinho de sal. Posso? Sim, mas um bocadinho. Eu prefiro que você coloque porque a receita é sua. É. Imagina. É. Está bom. Está bom? Está. Pronto. E agora então, pomos a salsinha. Já vem picadinha. Ah. A salsinha já vem picadinha. E agora, isso é que lá está. É o ovos verdes. A verdura é a salsinha. Ah, o verde é a salsinha. O verde é a salsinha. Ah, que coisa linda. Olha Cris, tem um bocadinho de vinagre. Tem vinagre também. Também. E que vinagre é? Também é um vinagre bom. É vinagre de maçã. Ah, pronto. Que é o melhor que nós podemos ter em casa. Sim? Exatamente. Que aliás, faz muito bem para a salsinha. Está a ver. Esta receita, estes ovos, são económicos. Sim. São saudáveis. E tanto dá para uma refeição em casa. Portanto, para acompanhar com um arrozinho de feijão. Ou então, pronto. Só um petisco. Ah, você faz umas entradas. Em casa, em minha casa, quando tenho aos domingos e tal mesmo. Pronto, faço uns bolinhos de bacalhau e estes ovinhos. E é proteína pura. Exatamente. Muito saudável. E económicos. Sim. Olha, um bocadinho. Posso? Sim, pode. Mais generoso. Mais um bocadinho. É, vai. Está bom. Também para ter aquele... Pronto. Pronto. Temos a nossa mistura feita. Pronto. Misturinha feita. Ok. Está bem misturadinha. Não é preciso provar. Pronto. Tá bom? Agora... Então... Cris, por favor. Recheie. Posso mostrar aqui para casa? Dá para ver? Que é mais uma papinha. A gente faz uma papinha com ovo. Que vai o vinagre e vai uma pitadinha de sal. E também azeite de boa qualidade. Sim. Intermaché, de fato. E Urgez. 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 Tem os melhores produtos. Urgez. Urgez fica em Guimarães. Guimarães, pois. Guimarães. Heliopé. Pronto. Ah, e é facinho. Podemos pôr as crianças para fazer. Diga Urgez. 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 Ai, gente. Olha, muito bem. Olha, Cris, eu tenho jeito. Fala Paranapiacaba. Paranapiacaba. Ai, você é chato, Alexandre. Você consegue falar a palavra indígena, assim, muito... Minha querida, eu sou brasileiro. Vocês, portugueses, falam muito bem o nosso português. Aliás, Brasil e Portugal só têm sotaque. É como os Alentejanos e os Gado Norte. Aliás, Ana, não é de muito longe, não é? Eu sou ali também, perto da terra do Pedro Alves Cabral, que descreveria o Brasil. Pois é. Que é Belmonte. Pois é. E o Belmonte, que é uma terrinha linda, saudável, limpinha, tem duas características importantíssimas. Pedro Alves Cabral descreveria o Brasil e outra coisa, os refugiados da guerra do nazi refugiaram-se em Belmonte. Ah, foi. Ah, foi. Oh, Ana, qual é a grande diferença da sua terra, onde viveu tantos anos, e aqui do Porto? Ah, é completamente diferente. O que é que se sente, assim, tão diferente? O que é que mais gosta e menos gosta? Ai, Ana. É sim. Destrói. É mais sossegado lá na sua zona? Ah, sem comparação. É. Sem comparação. A minha ideia era baixa. Que isso? Aqui já é sossegado onde eu moro, imagina. Sim, tá bem mesmo. Oh, Crisane, mas no Porto aquilo é mais mexidinho. É, não, é. Ainda é calminho para mim. É calminho para si. Se tiver algum brasileiro assistindo o programa, que certeza que tem, fala como que é lá no Brasil. Mexidinho? Ah. Um mexidinho para nós. Depende. Ah, é o interior lá no... Se for ali no interior, na roça, é isso tudo. Não, mas ali... É calminho. Nem as cavalas, as vacas, os bois, os burros, os porquinhos. É mexidinho, os negócios é tudo agitado lá, não tem essa coisa como... Já nascem todos energéticos, né? Mas a veira baixa, pronto, é a minha. Mas é saudável. É linda. E depois estamos ali perto de Espanha também, estamos ali perto... Eu disse à Ana que quando gravei o vídeo da Senhora do Almortão foi por acaso, por mero acaso, que eu não sabia que tinha a Senhora do Almortão tão perto de onde eu fui. E eu, quando vi o Alexandre lá naquele convívio, não é? Exato. Ana reconheceu-me logo. E per coincidência ficou à minha vez... Estou ligado. Estou ligado. Quem enfrenta-se? Não canta a Senhora do Almortão. Exato. Pronto, quer dizer, porque é daquelas festas... Há coisas tão giras. Sabe que eu estou para fazer um dia um programa de televisão lá na Senhora do Almortão? Olha, então diga-me que vou lá. Já foi falado várias vezes. Só tenho que falar é com o Presidente da Câmara de Idanha Nova. Ah, pois... Que é para ver até que ponto eles... Pronto. Agora, é assim. Agora, o outro passo. Portanto, já fizemos dois passos, não é? Sim. Foi fazer os ovos. Sim. Cortá-los longitudinalmente e fazer a papinha. Agora... É partir o ovo a meio, não é? Exatamente. E depois ralar a parte amarela. Ah, faz uma papinha. Aqui, passas uma papa. Junto com a salsa. Que é a gema, a salsinha, azeite bom, neste caso o vosso e um bocadinho de sal e umas botinhas de vinagre. Isso é super saudável. Não, é o que eu estava a dizer. Muito saudável. É assim. Se formos a ver, nós, os bens, somos muito económicos. São. Equilibrados, não é? Exatamente. Comemos bem e por pouco dinheiro. Exato. Por exemplo, está a ver este aqui. Pode servir de refeição. Pois porra. Um bom arroz. Exatamente. Até com um choricinho e tal. Já nos está a fazer água na boca, não é? Mas é mesmo. Portanto, lá está. Mas está a ver. É uma comida saudável. Pois é. E económica. Exato. Dá para entradas. Sim. As entradas. Também. E dá para as festas, para a gente ir às festas. Eu, quando a Ana dizia que era ovos verdes, eu pensei que isso ficava verde, mas não. O verde é a salsa. O verde é a salsa. Agora. É assim. Se quiser eu posso fazer. É? Mas eu já fiz aqui a fritura. Mas já está feita. Mas fiz aqui. Mas fiz aqui. Eu fiz aqui. Ótimo, ótimo. Antes de termos gravado. Ah, que lindo. Antes de termos gravado o programa. Eu estava entretido do outro lado. Pois, eu vim aqui para a cozinha. Agora ensinei a receita. Ah, isto tem assim um aspecto maravilhoso mesmo. Pronto, pronto. Crisani. Ai, que lindo. Crisani do meu coração, isso aqui deve ser deliciosa. Isso aqui está muito bom. Isso aqui está bom demais. Eu acredito que isto aqui é tão bom como os bolinhos de bacalhau da Ana. Exatamente. Por acaso é a mesma pessoa que os faz, que os confereciona. Que é com carinho, não é Ana? Ana, você costuma ir para a cozinha ajudar? Ah, que delícia. Ou não? Na Campo Alegre 55. Não costuma ajudar, pois não? Nunca fiz. Eu tenho a certeza absoluta que se a Ana for à cozinha da Campo Alegre 55... Mas depois não me deixam de lá sair. Pois, mas eu tenho a certeza... Olha, Paulo. Tenho a certeza que o que sair daquela cozinha sai com um sabor... Porque estas mãozinhas que Deus me deu fazem cozinhas muito a boas. Pois. A minha mãe disse... Coopinhas muito a boas. Pois. Pois. Mas enfim... Porque é que será que eu disse que quero os bolinhos de bacalhau da Ana? Pois. Porque a comidinha que lá aprovamos era boa, mas os bolinhos de bacalhau da Ana eram deliciosos. Para casa da Ana. Deliciosos mesmo. Mas eu vou ao pormenor, vou ao bom bacalhau. É. Portanto, o lombo... É cuidadosa nas esfolhas, não é? Ah, não. Tem que ser tudo. Não se pode... Se a pessoa quiser qualidade, tem que também... Exato. Tem que optar por isso, não é? O peixe. O meu peixe que entra em casa é tudo de qualidade. Peixe do mar. Certo. É assim. Olha, e aqui estão os ovos verdes. Aqui estão os ovos verdes e eu vou mostrá-los assim de perto que é para lá em casa perceberem como é que ficam estes ovos verdes maravilhosos. Mas tem que deixar a cestinha aqui. Sim, sim. Ah, sim. E o produto fica aqui assim. Ora, a câmara assim em alta velocidade, vamos lá mostrar os ovos verdes. Merecia até a música. O Alexandre podia cantar para nós. Não, não. Vão cantar os meninos. Ah, eu cantar os meninos. Rapidinho aqui, cantando a música do Amortão com... Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre. Mas quer... Oh, Ana, quer? Quer? O quê? Eu vou lhe cantar a senhora do Amortão aí ao pé de si. Sabe que a senhora do Amortão está sempre... Está sempre presente. Presente, não é? Presente, não é? Então deixe estar que eu vou... Porfiro a música da senhora do Amortão. Não, dos meninos também. Ah, você falou que uma brasileira que adora a música africana, não é? Mas já que a Ana quer... Nós brasileiros...